Olá, durante o programa de hoje vamos tratar de um tema que interessa tanto a você, que é ser humano, como a você animal de estimação que está sentado junto ao seu dono. Com brincadeiras a parte, o assunto de hoje pretende discutir com muita seriedade uma questão de saúde, controle de zoonoses e bem-estar animal. Esse é o tema de hoje do Enfoque. Boa noite. Para debater o tema do programa de hoje, convidamos para estar aqui conosco o coordenador-geral do Centro de Controle de Zoonoses, Carlos Eduardo da Silva e a voluntária do Grupo de Apoio aos Animais, Luceli Mergulhão. O bem-estar do homem é um tema que já ocupa várias especialidades médicas, inclusive amplo espaço na mídia. Só que além dos seres humanos, os animais e plantas também ocupam o mesmo espaço de convívio urbano. Um ponto discordante entre os defensores dos direitos dos animais é a forma como se dá o controle para o bem-estar humano em detrimento do bem-estar animal. Carlos Eduardo, precisa haver harmonia entre as partes, afinal, todos precisam de um lugar ao sol. De fato, a convivência entre o ser humano e demais animais, ela deve ser feita da melhor forma possível, de forma harmônica, para que os interesses, vamos dizer assim, tanto de um quanto de outro estejam resguardados. No caso do que se pensa em termos de saúde, como você bem falou, do bem-estar do ser humano, a concepção hoje do que se entende como um bem-estar humano, ela não pode estar dissociada daquilo que a gente entende também como um bem-estar animal. Então, a gente, uma nova visão hoje do que se pensa em termos de bem-estar humano, ela não pode estar dissociada do que vem a ser pregado para o bem-estar animal também. Somente essas duas vertentes andando juntas, nós podemos ter de fato o bem-estar, não só para o ser humano, como para o animal também. Luceli, aí estaremos em equilíbrio quando há esse respeito? É o justo, né? O óbvio, no caso. Tem que ter equilíbrio em tudo na vida, principalmente para o convívio entre as duas partes, no caso. Mas o homem é egocentrista, ele tem raciocínio, ele é dominante? Aí é onde mora o problema? É, eu não sei até... Bom, eu falo assim, a nível de pessoa leiga, não, não... Eu não sei até que ponto, eu acho que até isso atrapalha um pouco. Porque o animal, talvez ele se doa mais, ele se deixa conviver melhor do que propriamente o homem, por conta do raciocínio dele, dessa parte de raciocínio, para ele fica até mais difícil. Eu acho que seja, atrapalha, eu acho que de certa forma atrapalha. Mas o homem domesticou, ele doma, ele explora, e essa relação, ela é desigual, porque o homem é o dominante? É desigual e é injusta, eu acho. Porque o homem, ele, como você falou, ele domestica para uso, para... Ele não está... Muitas vezes ele não se preocupa com o bem-estar do animal. Ele quer ter o animal domesticado para que ele tire algum proveito em relação a isso. Não por conta do bem-estar do animal, não por conta dele ser socialmente aceito, ou viver, ter um convívio com a família, ele não... Muitas vezes, na maioria das vezes, ele não está preocupado com isso. Mas nem toda a família pensa assim. Alguns exploram o animal e tratam bem, porque entendem que aquele animal está lhe servindo. Outros dão carinho no momento certo, mas tem muita gente que termina abandonando os animais. Isso, na realidade, Miguel, é o reflexo da cultura da nossa sociedade, do nível de educação que as pessoas da nossa sociedade têm. E é nada mais, por exemplo, se nós fizermos um comparativo do cuidado que muitas mães têm, inclusive, com seus próprios filhos, nós poderemos entender um pouco até, lógico que isso sendo potencializado, nós poderemos entender um pouco como é que se dá essa forma de desrespeito, vamos dizer assim, da relação do ser humano com o animal. Nós vemos aí mães que não estão preparadas ou que não têm, eu digo, preparadas do ponto de vista psicológico, do ponto de vista financeiro, não têm uma estrutura de família constituída de forma adequada e que, no entanto, têm os seus filhos e esses filhos ficam à mercê, à margem da sociedade, da cidadania. Então, quando nós vemos todo esse processo de discriminação do trato do indivíduo com o animal, com o seu animal de destinação, que ele diz que é destinação, que é destinação, a gente passa a entender um pouco o porquê que disso acontece. Logicamente que eu tinha falado que isso acaba sendo potencializado, no caso do animal, pelo fato até de ser dito que o animal, ele é irracional, vamos dizer assim, e ele não vai recorrer ao seu direito, ao indivíduo que está promovendo aquele dano, que está promovendo aquele abuso, o animal não tem como recorrer por conta daquele abuso que ele está sofrendo. Mas é por isso que existe o centro de zoonose, é por isso que existe o neafa, é por isso que existem as pessoas preocupadas com essa relação, que até mesmo é uma exploração. Que o homem tira o elefante da selva, do habitat natural, e coloca no circo. Sem contar o massacre que ele sente, que ele, da viagem da selva até ele chegar a ser socialmente, conviver dentro do circo, ele passou maus pedaços, viu, nessa época, porque ele sofre todo tipo de, até acho que chega a ser imaginável, você não consegue mensurar o sofrimento físico que ele sente. Porque para ele, você já imaginou, você adestrar um elefante? O que ele, como é que você é um homem com ínfima força em relação a ele, e ele chegar ao ponto de deitar, de levantar e tudo, quer dizer, para isso ele apanhou muito, ele sofreu muito, ele foi muito... Ele não nasceu para fazer aquilo? Não, ele não nasceu, ele é selvagem, ele não é um cachorro que você consegue sentar junto? Não, não é assim. Então, para que ele faça aquilo, você consegue adestrar um cachorro com carinho. Consegue. Eu acredito que para adestrar um animal para o porto de um elefante, para que ele faça o que ele quer, ele não vai conseguir com carinho, até porque não existe essa relação. Você, entendeu? Quer dizer, eu digo como leiga, no caso, nesse sentido, mas eu vejo um documentário nesse sentido. E para que ele faça aquilo em tempo hábil, ele sofre e sofre muito. Muito. Chega a ser monstruoso aquilo. E para quê? A troco de quê? Não tem, não tem. Tem tanta gente que salta em vara, ou em circo, ou palhaço, quer dizer, tudo muito mais viável é para aquilo ali, do que pegar um elefante para ele botar as patinhas para cima, para deitar, para passar para cima das pessoas. Aliás, muita gente acha bonito, mas o elefante passa por um estresse muito sério e vários acidentes já aconteceram. E, graças a Deus, existe uma legislação, não é? É, que foi o ano passado que ficou sendo proibido a entrada de círculos com animais, pelo menos em Maceió, embora já em muitos estados também já aconteçam isso. Rio de Janeiro, né? São Paulo, Pernambuco. Inclusive, Pernambuco, na última vez, foi por conta do quê? Que o leão comeu a criança, né? O leão comeu a criança? Comeu a criança. Comeu a criança. Que não chegou a comer, mas estraçalhou a criança lá na frente de todo mundo. Isso, eu sei porque, na época, eu estava até lá em Recife, não estava no circo, obviamente, né? E foi horrível. Deve ter sido, já imaginou? Por que acontecem esses acidentes? Fome, principalmente. Fome? Fome, principalmente. Porque também tem isso. Você tem que alimentar um animal desse, que o instinto dele é simplesmente o quê? Matar para comer. Só. Ele não tem matar para estocar. Embora o leão fique esperando que ali o acasse, né? Mas, quando ele tira do habitat, ele muda todo o desempenho dele. Eu, né? Quer dizer, ele está acostumado às pessoas a dar comida a ele. Se a pessoa não chegou com comida para dar a ele, e a fome apertou, ele vai ter que buscar. E ele buscou a criança, na época. Ou qualquer outro caso que tenha existido aí. E a criança não teve culpa nenhuma, lógico. O pai da criança também não. Mas, o leão, principalmente. Mas, e aí? De quem é a culpa? O leão estava com fome. Podia ser meu filho, podia ser o seu. Não foi de alguém? Mas, nem isso parece que serve de lição para mostrar que vamos deixar as coisas fluir naturalmente, gente. Animais domésticos, animal silvestre, animal selvagem, são outros animais. Mas, a gente ainda tem aqui no Nordeste a mania de tirar pássaro também e criar engaiorra. Isso é um crime, não é? A legislação, ela permite a criação de determinados pássaros, de forma comercial, vamos dizer assim, e que sejam criados engaiolas. A exemplo dos canários. Então, existem criadores de canários que têm as devidas licenças, quando eles, de fato, as obtêm. Aqueles criadores que são criadores comerciais. E tem aquele criador que simplesmente mantém uma ou duas dessas aves para ouvir o canto. Mas, eu acho que se nós... É porque, infelizmente, nossa estrutura de cidade hoje é tão massacrante, que é simplesmente a exploração comercial. E você acaba não tendo mais espaços verdes nas cidades, que, por conta disso, acabaram sendo expulsas. Tudo que podia haver de fauna ali, inclusive de fauna de aves, que poderiam ter... proporcionar esse canto de pássaros de uma forma natural. Eu acho, na minha concepção, que não haveria necessidade. Logicamente, as pessoas, cada um tem as suas preferências, tem os seus gostos. Mas, eu acho que, se nós tivéssemos um ambiente que favorecesse a manutenção desses animais, que você pudesse abrir a sua janela de casa e ouvir o pássaro, o som de um pássaro cantando na sua janela, seria muito mais prazeroso do que você tê-lo aprisionado em uma gaiola ou coisa do tipo. Ainda bem que a gente está falando de pássaro, porque, em outras localidades, é você abrir a janela e conviver com um canguru, ou conviver com um elefante. Cobra. Cobras. Agora, Miguel, isso... Às vezes, a gente, no CCZ, nós nos deparamos com algumas situações de pessoas que nos solicitam, fazem denúncia, ou é mais solicitação, reclamando de que no quintal de casa está aparecendo um sagui, está aparecendo um morcego. E aí, nós perguntamos onde é que essas pessoas moram. E, às vezes, elas nos dizem, não, eu moro no Aldebarã, ou eu moro no Laguna, ou no San Nicolas. E aí, nós fazemos uma associação da seguinte forma. Quando essas pessoas adquiriram um terreno, uma casa nesses locais, certamente, certamente, a pessoa que estava intermediando a venda, um corretor, no caso, deve ter afirmado àquela pessoa a seguinte coisa. Olha, o senhor ou a senhora vai morar em contato pleno com a natureza. Mas a gente fala o seguinte, será que essa pessoa que está se propondo a morar em contato pleno com a natureza está preparada para morar em contato com a natureza? Ou gosta da natureza? Ou gosta da natureza? Porque, se você tem contato com a natureza, você tem que ter contato não somente pelo fictício da natureza, que seria as árvores bonitas, a sombra, a brisa, mas você tem que saber que a natureza também tem insetos, tem animais que podem importunar, que podem invadir a sua casa. O saguim, por que nós temos hoje uma grande quantidade de saguim na área urbana? Porque nós fomos invadindo essas áreas que eram resquícios de Mata Atlântica e que o animal dali quer o seu espaço de volta. Vamos a um breve intervalo. Na volta, retornamos à discussão do foco desta semana, controle de zoonoses e bem-estar animal. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho